É quase radioativo 80 reais Eu tento fazer com que essa criatura Dê valor pra esses amiguinhos aqui Olá, aqui quem fala é Clara Nogueira E seja bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, sem delongas, sem demora Os 5 produtos, 5 produtos Que eu mais amo de coração Pra fazer as minhas faxinas Sendo que um deles é quase radioativo Então, bora pro vídeo Pro vídeo, sem mais delongas A gente é faxineira e a gente não tem muito horário A gente agora é final de ano A gente não tem horário pra nada Então, bora pro vídeo Começando em quinto lugar Não menos importante está O favorito da dona de casa Eu não sei se aí na sua raiageão Vem de koala Mas eu sou viciada Nesse produtinho aqui Se a cliente não tem Eu tento, né? Eu tento fazer com que essa criatura Dê valor pra esses amiguinhos aqui E a gente sabe, né, gente? A gente sabe que koala Ele tem um cheiro Tão maravilhoso Esse aqui, ó É o algas Algas marinhas E esse aqui é o talco Então, é talco E eles são os meus favoritos Se a cliente não tem Eu levo E não tô nem aí Bora pra frente Porque eu tenho que fidelizar Os meus clientes E aqui, ó É o cheirinho Da prosperidade Para box, cozinha, geladeira Seja que for E em quarto lugar Sapolho Nossa Esse produto aqui Ele me salva No fogão Na geladeira Na pia No box Sabe quando aquele box De vidro Ele tá bem encrostadinho Assim, meia boca Leve Eu uso esse produto Porque Existe um outro produto Que eu vou mostrar Lá no fim do vídeo Que vocês vão entender Esse é potente Esse tira qualquer mancha De qualquer coisa Eu uso ele em tudo Então Fica até o final do vídeo E outra coisa, né Inscreva-se nesse canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Sobre faxina Sobre produtinhos Então Bora Para o nosso Terceiro produto Indispensável Na faxina Que é Os vidros E aqui está Esse é o produtinho Que me salva Ele é Uma cera Limpadora Óbvio Que a gente tem que dar Um trato no vidro E depois Se você passar Isso aqui, ó Isso aqui, ó No seu vidro Vai ficar perfeito Ele não vai ficar Engordrado Ele vai ficar com uma Uma leve camada No vidro Porque quando você Voltar lá na faxina De novo Ele vai Deixar Um resíduo E ele não vai Sabe aqueles dedinhos Assim Principalmente De cachorrinhos Ele não vai Deixar aqueles resíduos E é muito mais fácil De limpar Na próxima faxina Então, ó Eu tenho dois E esse produto aqui Gente Ele é maravilhoso Mas ô bichinho caro Ô bichinho caro E para convencer Clientes De comprar Esse produto aqui Sabe quanto Que eu comprei Sabe quanto Que eu paguei Pelos dois Juntos Que eu tive que comprar Com os dois 80 reais Mas Isso aqui Salva a minha vida E todos os produtos Que eu menciono aqui Eles me ajudam A priorizar A faxina Me ajudam Na agilidade Da faxina Então se a cliente Ela não Compra O que eu estou pedindo Que às vezes Realmente é caro Eu levo meus produtos Eu faço Essa gentileza Para ela Eu sei Que eu acabo Perdendo ali Uma coisa Que outra Em relação Ao valor Mas eu ganho Muito mais No tempo Porque eu trabalho Por tempo Eu trabalho Por hora Então Esse tipo De produto aqui Salva a minha vida Agora Já falei Do quinto Do quarto Do terceiro E agora Eu vou Para o segundo Que deveria De ser primeiro Porque esse aqui Sim Esse aqui Minha filha Eu uso Assim Só que ele tem Um leve problema Ele quase Me mata E eu acho Que você Aí também Conhece Que é o meu Queridíssimo Sem ele Eu não vivo Gente Se a cliente Ela não Tem Esse produto Eu tento fazer Com que ela Com que ela Compre Porque ele Também Não é um produto Barato Mas ele Facilita A minha Faxina Principalmente No banheiro Ele facilita Todo o meu Processo Porque eu trabalho De quatro E de seis Horas Então eu preciso Ó Né Eu preciso De tempo Eu preciso Que a minha Faxina Seja rápida Seja fácil Então sem Esse produto Aqui Eu praticamente Não vivo Que é o Veja X14 O produto Que salva Minha vida Na faxina Principalmente No banheiro Porque a gente Sabe Né Banheiro É uma coisa Que olha A gente Nunca sabe Como ele vai Estar Quando a gente Chega na casa Do cliente Ou no escritório Do cliente Ou na loja Do cliente A gente Nunca sabe Como é que vai Estar Esse bendito Desse banheiro Então Esse produto Aqui Eu chego A comprar Ele Aqui em Porto Alegre Ele vende De dois Refis Então eu já Tenho A A Vinaca Aqui Esse negócio Aqui Você sabe Eu sei Você sabe Então eu compro De dois Aqui em Porto Alegre Esse saquinho Está custando Trinta reais Então não é barato Não é barato Que mais facilita A minha faxina E agora Para esse vídeo Explode Eu acredito Que ninguém Usa esse produto Que eu uso Mas ele é um produto Que eu vou te contar Dá briga Aqui em casa Eu e meu marido A gente acaba brigando Sabe o porquê? Porque ele também usa Na moto dele Então aqui em casa Acaba dando Briga Porque esse produto Também não é barato Mas ele rende Um montão Ele está Numa garrafinha De água Isso aqui Para mim Dura quase um mês E às vezes Ele briga comigo Porque como não é barato Ele usa Para lavar A moto Espera aí Que eu vou pegar Ele aqui É Opa Ai Pesado É cinco É cinco né? Cinco litros Gente É Cinco litros O nome dele é Drop Mude Esse produto aqui É Um Desengordurante Nossa Eu treinei um tempão Para falar Essa palavra Ele é um Ele é um Desengordurante E ele é perfeito Vai no chão Vai no box Do banheiro Menina Não vou nem contar Para vocês Eu coloco ele No box Dilua ele Um pouquinho De água Ele substitui Esse aqui Esse aqui é para leve Tá? Faxina leve Agora Esse aqui É para faxina Pesadona Principalmente Box de vidro Ele desengordura tudo Use com luvas Pelo amor de Deus Use luvas Então como eu falei Para vocês Isso daqui Dura um mês E é uma briga Agora 80 reais Tá meu bem 80 reais Já vi Que tem no mercado livre Para os 74 Como meu marido Ele trabalha Numa loja De artigos Para moto Ele traz para mim E ele fica Muito chateado Porque eu uso Esse bichinho Eu uso muito O drop mood Para fazer faxina Por exemplo Assim Se você tem Piso de porcelanato Coloca uma tampinha Uma tampinha Isso aqui Uma tampinha Disso aqui No seu balde Do mop Ou se você torce O pano Você coloca Uma tampinha Daquelas O seu porcelanato Ele fica perfeito Principalmente na cozinha Tudo que tiver Que desengordurar Ele vai desengordurar E eu recomendo demais O drop mood Exatamente por isso Porque ele desengordura Tudo que tiver pela frente dele Pia de banheiro Tem clientes Que usam muito produtos Maquiagem É passar Só que eu aconselho Pelo amor De Deus Não usem ele Com o X14 É uma bomba Na verdade O X14 Ele não pode ser usado Com quase nada Passou o X14 No vídeo Eu vou deixar O meu último vídeo Aqui Passou o X14 Lá no banheiro Passa uma aguinha Antes E depois Coloque o seu produto Se eu colocar Isso aqui Junto com isso aqui Eu não estaria Viva agora Porque o negócio É muito forte Então é isso Esse é o meu vídeo Recomendando os produtos Que eu mais amo Óbvio que tem outros produtos Óbvio que tem clientes Que eu já Mantive a faxina E que eu já não preciso Mais usar isso Isso daqui é mais ou menos Assim ó Sabe quando você vai fazer A primeira faxina Que você não conhece A casa do cliente Eu levo esse produto X Eu levo esse produto aqui Pra poder Desengordurar tudo E aí depois Quando é aquela cliente Por semana Sabe Aí eu já não preciso Mais usar ele Mas quando a coisa Tá pesada mesmo É o que me salva Então é isso Se você gostou Desse vídeo Quer fazer um favorzão Pra mim Inscreva-se no canal Deixe seu like Coloque aqui nos comentários Se você também tem Os seus produtinhos Que você mais ama Então muito obrigada Pela sua presença No meu vídeo E até mais Tchau